E depois da saudade, mil loucuras de amor Quatro dias é pouco demais pra conter tanta dor Vem matar meu desejo, não dá pra viver assim Vem trazer a tua felicidade bem pra perto de mim Sua atitude, naquele momento Um peito batido juntando os pedaços e me deixou sofrendo Sua atitude, tá me machucando Vem pra minha vida, se vem desde o meu lado Seguir nosso sonho Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços, o sujeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoa você Eu te amo demais O amor está aqui, está no ar Não há chance pro meu coração Sei que você está afim Dá pra ver Não importa o que ouve de grata Eu já tentei esquecer Por amor Abra as portas do seu coração E deixo o resto pra mim Você vai ver Que uma história de amor como a nossa tem um final feliz Se você voltar Se você voltar Eu prometo mudar Vem me fazer uma visita No porta-retrato uma paixão Traga junto aquela foto tão bonita Mas explodiu Explodiu Afalou O meu sonho de amor Me ferrei Me tem mal Quem me derá Explodiu Mas eu sou sem vergonha Ela é violenta Quanto mais me faz Meu amor aumenta E sigo enlouquecendo Sempre apanhando Meu amor está crescendo A gente decidiu Ficar por ficar Combinamos de não se apaixonar A gente se curte sem pensar Simplesmente deixa rolar Esqueça quem sou eu Não quero nem dizer adeus Não consigo o seu rosto Esqueça quem sou eu Se fecho os meus olhos Eu vejo seus olhos Olhando nos meus Se beijo outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim Mas hoje Tudo se transformou E agora é você Que corre atrás do meu amor Chora de noite Chora de noite Chora de dia Não me deu valor Quando eu te queria Agora acabou Chora Chora O manso que caiu do céu O favo Duas por o mel Do amor Do amor Sinceramente não dá pra entender O que houve entre eu e você Nem quero saber Só quero te ter De novo comigo De novo comigo Aqui Cai o dia E vem a noite Feche os olhos pra sonhar Vou além do infinito Eu não me canso de te amar Nós vamos viajar Na cauda de um cometa E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Não adianta te amar Assim Mas eu te amo É bem seu papel Não tem sentimento Vem gelo no seu coração Ou nada por dentro Ei Olha pra mim Ei Estou aqui Será que eu sou invisível Ou finge que não Vê que eu estou Do seu lado Se quiser Me chamar de louco Eu nem ligo No que falam Essa música Com todo o meu amor É pra você Covarde Tem medo de me olhar E assumir o que me fez Covarde Mentiu na cara dura Que o seu amor Era eu Encontrei em você A fórmula do amor É liberdade Que eu estou sentindo Mando rosas Mando rosas pra te ver feliz Imagino você Sorrindo Olha o jantar A fórmula do amor Preparei o jantar Só pra nós Um ser inatativo Não em vós Pare pra pensar Se deseja amar Então compreenda Ninguém é perfeito Eu tenho defeitos Mas posso mudar Vale pra pensar Na hora da raiva Eu brigo Eu digo Que não vou ficar Se não houver mudanças Morro de ciúme De você Te amar E não poder Te amar Te ver E não poder Tocar Eu já nem sinto Os pés No chão Sem asas Pra poder voar São coisas Do coração A nossa paixão Vem Peguem na minha mão Vamos passear Esqueçar de tudo Agora E vamos namorar Parabéns amor Parabéns pelo seu dia Não sei se eu me levanto Amigo Ou me mato de vez Não deixe essa tristeza Te contaminar As lágrimas são minhas E me te não dá Eu te chamei amigo Porque eu sei bem Não se sabe me ouvir Como ninguém E eu estou aqui Embarco os amigos Tentando esquecer Que o outro cara Está aí com você E esse outro cara Está te vendo no ar E eu estou aqui Com sorriso falso Vigilista Bem A minha Esqueceu de tudo Agora Viva Seu mundo Que pra mim Você Morreu Tinha que ter pensado bem Antes de fazer Traição Não tem perdão Não vim chorar Me iludi bonito Expliquei esse roxo Os cabelos molhados Eu reconheci o carro do safado Abandonou ele pra ficar comigo Agora sou eu que estou sendo traído Assim Do luxo pro lixo Da casa pra rua Do uísque pra pinga Pra vida noturna Olha o que você está fazendo É muita covardia Traz esse cara pra beber No bar que a gente tenha E tem gelido O mesmo jeito Que já me deixou O mesmo bar O mesmo som A mesma bebida O mesmo garçom Eu sentado ali do lado Vendo tudo Com minha tristeza Isso não conta né Maldito foi aquele dia Que eu peguei meu carro E no sinal vermelho Eu olhei pro lado Você piscou pra mim Eu piscuei pra você Aquele mototaque Se veio me traz seu nome Não diga não O que não fui eu Que vacilei Meu coração Eu te entreguei Agora sim a gente Só vive em uma vez Olha pra gente Veja o que você fez Era pra sermos Só nós dois No fim Éramos três O passado dela Condena Quantas vezes Que a cena De loucuras Que ela viveu Tatuador Abre o nome dela Companheiro Ali faltou amor Não foi dinheiro Tatua uma cobra No meu braço Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Era um cisco no olho Não deu pra segurar Eu tô bebendo mais Que morto de camaro E tô sofrendo mais Que foi longe do próximo Pra arrebentar o estrago Que ela me fez Eu tô bebendo todas Tudo de uma vez Por ela Eu não me reconheço Eu nunca fui assim Penso tanto nela Que esqueci de mim Tô virado num perito Em bebida Por ela Minha casa tá mais Pra conveniência Coração pensa nela Mas ela não pensa Da moça do supermercado Vou te buscar na minha bis Um hotel vai ser fuleiro Mas cê vai ser feliz Vou te buscar na minha bis Depois o óbvio A gente come x Vou te buscar na minha bis Você levanta a voz E eu te dou um beijo Enquanto você xinga E eu te desejo Bate a porta Porque sabe que eu vou atrás Somos tão diferentes Ao mesmo tempo iguais Nosso amor não durou Minha quinta parcela Da aliança De nós dois sobrou Só os boletos De lembrança Quem vai levar A princesinha na escola Quem vai abraçar Quando ela chora Quem vai ajudar Ela guardar os brinquedos Ficar do seu lado Quando sente medo Quem vai levar A princesinha na escola Eu tô chorando Algo Eu tô Eu tô Curtindo O open bar De dor De dor É coco de saudade E ombro de garçom Tô sofrendo Afinado E amando Fora do tom Ilusão É tentar encontrar O que está do seu lado Sair procurando De olhos fechados Um novo caminho Que é corre em cima de pobre Tô bem e não me arrependo Se é pra viver se estressando Se incomodando Daquele jeito Eu prefiro me perder Reavendo Possível E o Se inverte Se eu vencer o contato Assim, assim a gente se esconde Possível Frald É outra me ligando A grama agradece o nome debaixo dos planos Possível fraude, MP011 Você trocando beijos com outro rapaz Vira um motel ambulante, o banco de trás Tô vendendo esse carro preço de barbada A entrada pode ser uma caixa de cerveja Tô aceitando até garrafa de uísque O meu negócio, esqueci que ele existe Mas se uma lembrança transformar Eu sorriso em lágrimas no olhar Livre o rosto e me dê um novo amor Olha pra ele e diz Que emoção e que se amasse Foi tão feliz Já vai chorar, deixa aí, ó E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guardanapo amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor Oh, 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 oh Yeah!